Fala galera, vídeo de hoje, instalação das câmeras de ar RIDE NOW Uma câmera de ar feita em TPU, com plástico fino É super reciclável, é fácil de ser produzido E além disso tem boa rolagem e é super leve Dá uma olhada nisso Olha aí, um quilo e setecentos e cinco Vamos ver a traseira Olha aí, a roda traseira Caramba, dois quilos, duzentos e setenta gramas Vamos agora a operação de colocar as câmeras RIDE NOW Trinta e seis gramas E vou trocar também a fita antifuro pelas versões mais leves Tiramos a tradicional câmera de ar butílica E aquela fita antifuro também Ou Mr. Tuff, como queiram Vamos ver quanto de peso vai economizar A fita antifuro é essa aqui, mais fininha E olha a câmera de ar em TPU E olha a câmera de ar em TPU a roda dianteira agora um quilo 640 vamos ver na rolagem depois né e a roda traseira balança zerada vamos colocar a roda traseira 2 quilos 195 com mais leve em câmaras de ar montadas a minha bike de estrada eu fiz esse serviço lá vai que vai estar com mostrando vocês mas eu achei que faltou dar uma complementada uma explicada aqui no conteúdo então vamos lá câmara de ar um tpu que é um termoplástico ele é facilmente reciclável para a produção dele é um plástico é como um plástico um plástico comum ele estica um pouco ele tem uma certa elasticidade não sei se dá pra ver aí tanto que um esse modelo aqui ele serve para pneu de 718 até 732 e pesa mísero 36 gramas e aí o que acontece essa aqui é a ride now é uma marca chinesa eu comprei no aliexpress eu comprei quatro unidades dessa de estrada com o kit de reparo por r$ 200 com frete grátis ela tem inclusive a válvula de plástico a parte aqui da válvula removível vem com reparozinho eu também comprei um par da de mountain bike que é exatamente igual só que essa aqui ela é mais larga né aqui ó mais larguinha ela vem com a tampinha de alumínio para quem gosta de tampinha e essa aqui de 29 ela vai de pneu 29 de 1.9 até 2.5 ou seja ela também é bem elástica a idéia dessa aqui na verdade é que ela quer levar na bolsinha do selim né e se precisar botar a câmera porque deu algum problema no tubeless da mountain bike é mais leve do que carregar as tradicionais botílicas então para quem estiver curioso tem também para mountain bike beleza bom você deve estar perguntando porque essa marca da onde veio essa marca bom marca chinesa é mais barata pelo que eu pesquisei é uma boa câmara e ela é barata porque as grandes marcas né a pirelli vitória shaubi ea tradicional tubolito fazem esse tipo de câmara de ar né a pirelli e a vitória começaram lançaram em 2022 que eu gravando esse vídeo aqui na primeira semana de 2023 eu instalei essa câmera de ar na baia que tem uma semana 10 dias né foi logo logo no finalzinho do ano tô rodando com ela ainda então não tenho ainda informações com relação a furo né mas ela é reparável então tudo bem se furar tá vou consertar vou consertar a reparação dela é diferente das das tradicionais botílicas né mostrar pra vocês aqui e ela é aqui os kits os remendozinhos são exatamente do mesmo material da câmara então se você tiver uma câmera que furou e não dá para reparar guarda a câmara porque essa essa é o mesmo material é uma uma um tubinho de cola que eu vou descobrir depois né se é um tubo se é o tubo de cola da tradicional mesma cola da das da câmara embutiu ou a câmara botílica né acho que vou ter um furo no momento e as instruções de reparo são um pouco diferente né aqui diz que você tem que limpar com álcool limpar com álcool se enche né entre se enche no máximo com 5 bar ou 8 psi passo álcool para limpar o local passa cola espera um minuto coloca o remendo segura por um minuto e espera por 30 minutos para secar então não é uma uma câmara para você ficar andando com ela achando para reparar no caminho não vai se vai reparar depois em casa não é um remendo que seca rápido ou depois vamos ver como é que vai ser isso o botão do lado aqui e aí 36 gramas eu vou ficar eu tô com uma balancinha aqui vou ligar para vocês e vou pesar aqui a câmara de ar sem a tampinha que não está vinha assim que a câmara que é o que ligou tem um aqui dentro não é a outra tá na bolsa de serinho mas vamos ver vou dobrar ela aqui Eita tô apanhando 34 gramas aqui e variando um pouquinho 32 34 beleza a câmara de ar da speed essa aqui é 700 por 25 700 por vinte e 300 por vinte e três desculpa tem aquela margem de 718 700 por vinte e três quenda 120 gramas então a diferença é muito boa né de peso é pode ter a variação aqui tá vendo que a balança também tá meia pirada mas em linhas gerais deu para economizar um bom peso com um bom custo principalmente se comparado com um upgrade de roda que é extremamente caro né um um upgrade de pneu que também é caro dependendo do pneu vamos fazer um upgrade de de câmara de ar por uma câmara de a tradicional botílica para as tpu né termoplástico é uma forma de você ganhar diminuir peso e também ganhar rolagem porque as câmaras de de ar além de essas câmaras de ar em tempo além de serem mais leves elas também tem melhor rolagem e aí só para vocês entenderem melhor atualmente existem existe a câmara botílica que a câmara mais barata do mercado e ela não tem uma rolagem boa mas é fácil de reparar de colar em termos de rolagem é pior aí você tem a câmara de ar em tpu que ela tem boa rolagem tem uma rolagem melhor que essa aqui baixíssimo peso né como vocês viram e também dá para reparar aí tem a câmara em látex que é bem parecida com essa em termos visuais mas ela costuma ser vermelha as marcas principais as marcas também fazem essas marcas conhecidas né também fazem esse tipo de câmara de látex ela tem mais ou menos o mesmo peso da lá da da botílica né ela é bem mais pesada que a tpu só que ela tem rolagem melhor que a tpu e ela grande vantagem é que ela repara igual a botílica então pode ser que se você está atrás de melhor rolagem só melhor rolagem a a látex é uma boa uma boa pedida só que ela perde pressão muito rápido essa aqui está no meio do caminho em termos de preto de perder pressão ea botílica é que menos perde pressão das três então a idéia também é passar conhecimento para vocês vocês entrarem aí em contarem os preços é que vocês acharem bom para comprar cada uma delas atrás das qualidades cada uma dá para vocês de acordo com o que estou explicando aqui e você julga o que você acha melhor eu tô testando né como eu falei tem dez dias que está instalado na bike então primeiras impressões eu vou tirar agora no primeiro pedal vou contar para vocês o que eu vou achar mas a longo prazo depois eu faço um vídeo review esse primeiro vídeo aqui foi só para mostrar para vocês é apresentar para vocês a right now tpu termoplástico e quais são os ganhos em tese que você tem com esse tipo de câmara de ar bom então agora vou pedalar a gente se encontra depois que eu pedalar e aí e aí e aí Tchau, tchau. Bom, primeiro pedal com as câmeras de ar em TPU Right Now, aquela rosinha que eu mostrei pra vocês a instalação. Então, não tenho um sensor de potência na bicicleta, mas as sensações, né? Porque eu não tenho como aferir exatamente, mas as sensações é que realmente a rolagem é melhor. Na subida das montanhas, não senti tanta diferença, mas na rolagem no plano, a sensação foi que a velocidade vem mais fácil e você consegue manter a velocidade com mais facilidade, a cadência gira com muita suavidade, com mais suavidade do que com a câmera de ar tradicional. Então, como primeiras impressões, fantástico, né? Mais leve e rola melhor. Acho que não tem outra forma melhor de fazer o upgrade no seu conjunto de rodas, né? Até pelo preço das câmeras de ar no AliExpress, Porque você, pra diminuir esse peso nas rodas, você vai gastar um absurdo. Ou então no pneu, também vai gastar uma grana. Então, fazendo upgrade de peso e rolagem nas câmeras, é a melhor dica que eu posso dar pra vocês nesse primeiro momento. Vou continuar rodando, né? Eu comprei quatro unidades, vou continuar rodando, vamos ver como é que é a questão de reparar furo. Eu não tive furo ainda, mas sei que vou ter, então vou avaliar o restante, né? Como é o desempenho como um todo. Mas por aqui, primeiras impressões, fantástica. Sorriso de orelha a orelha, criança feliz com Brigada Novo. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta, curte, compartilha. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço, até a próxima.